Bom, partiu começar, é isso aí, uma boa noite, sejam muito bem-vindos, Cloud9 vs Optic, valendo pra vocês, segundo mapa aqui da Decider Match da Starlight iLeague Season 2, quem vencer, e esse confronto vai ter a vaga aí pro campeonato da China, é isso aí, Cloud9 que vem com os cadouros, Ultimatic, Shroud, NothingEast, Stewie 2K, enquanto a Optic vem com a Flyer Rush, Mixo, Teric e Depths, boa noite, Kizão. Boa noite, Cap, boa noite a todo mundo que está aí nos acompanhando, acompanhando esta partida emocionante, como o Cap já frisou, mas não custa falar de novo, às 10 horas teremos Immortal e Renegades também, valendo vaga, hein pessoal. Aqui, Mirage, segundo mapa deste confronto, escolhido pela Optic, a CCloud9 ganhou da Enardina de 16 a 11 neste mapa, enquanto a Optic até agora tem uma derrota, nossa, que derrota ainda pra time da Liquid por 16 a 3, e uma vitória também de 16 a 4 contra a CLG neste último mês. Ó, partiu aqui pro round de faca a equipe da Optic, e vai perdendo aqui o round de faca, vai pra Cloud9, não conseguiu trazer de volta, primeiro mapa foi pra Optic na escolha da Cloud9, agora segundo mapa, escolha da Optic, vamos ver quem que leva melhor, vencendo o round de faca a equipe da Cloud9, opta por começar de CT, padrão né, Kizão. Padrãozinho né, Cap, hum, você sempre vai me surpreender se alguém escolher o lado TR. Vamos botar no nível hard, né, não aqui né, mas, bom, daqui a pouco começa aí, o galera do chat aí também tá comentando, falando assim, é, quando o narrador fica famoso, não vai mais ler o chat não, cara, não. Esse é um dos conceitos de trabalho que é a interação com o povo, né, eu gosto, gosto muito aí de trocar ideia com a galera. Bom, partiu aqui, ó, a equipe da Optic vem de TR, enquanto a Cloud9 vai aguardar de CT, vamos ver qual que é a tática que vai abordar a Optic e como vai ser o setup da Cloud9, né, Kizão. Com certeza, lembrando que esse é o segundo mapa, né, a caixa também, a Optic começou de TR e começou muito bem de TR, importante frisar, vamos ver se a abordagem vai ser a mesma, já tem quatro aqui rumando pra B, enquanto um pra caverna. Vamos ver se vai buscar também esse da caverna, enquanto vai rolando ali também o avanço por parte da Optic e o Shirolde pega avançado, hein, apenas os Cadudon, é, com o kit de defesa, o resto tudo coletado, enquanto na Fly tinha utilitários, enquanto o Daps também ali tinha utilitários, mas já gastou. Vamos ver o Shirolde, vai aguardando aqui, vai aviçando o primeiro, vai tentando confronto aqui com o Tech, consegue levantar aqui com o Rush, consegue a eliminação de volta. Tá, traz de volta, vem partindo pra cima, o Mixer aqui vai tentando abrir o Bombside, quando o Discaulte vai ficar exposto, o Mixer busca muito bem a eliminação. E agora com três jogadores pelo mercado aqui, o Discaulte vem chegando pra fazer o retake, o Noth também vai partindo da janela, vai saindo agora no meio do Smoke, vai recebendo, o Discaulte acaba eliminado, enquanto o Discaulte não aparece, não consegue a eliminação, o Shirolde traz de volta, vai ficar com três de HP. E essa é a hora aqui do Shirolde, que já se lamentaram, porque o Round já foi pra Optic, 1x0 leva o Pistol. E muito bem pensado, ele não tinha por que se manter lá, tem um colete, pelo menos um colete 1, pra aguardar pro próximo Round, então é investimento a menos. E o Shirolde, eu não sei, que não me agrada mais esse setup defensivo de Isca, né, que um jogador tenta marotar ali no tapete, tá muito manjado. Então os jogadores sempre passam pulando por ali, ele não tem eficácia nenhuma, não consegue levar ninguém, e aí presou demais pro Automatic, que também não conseguiu fazer um bom papel, né, não levou ninguém. Então os dois jogadores defensivos ali da B não levaram nada, e o redomínio daquela região é sempre muito complicado, a Optic garante o primeiro Pistol deste mapa, e o terceiro no total, até agora ganhou todos os Pistos a equipe da Optic. Isso aí, partiu aqui na vantagem, normalmente a equipe da Optic, e agora vai, com quatro rifles já, né, Guizão? Apenas uma McTain pro Dabbs. O Rocha recebe o HS de pistola, vai voltando, enquanto o Dabbs aqui, que porta uma McTain, vem, o pessoal outro dia pegou no pé, porque eu falava McTain, é Mc10? É, eu falava McTain também, depois da bronca que tomei, agora é tudo em português, é Mc10. Mc10, certo. Faz sentido, né? Vamos ver o Shroud, o Shroud marcando aqui, enquanto os jogadores vão fazer uma aproximação ali pelo tapete, vai pulando aqui, discount pode ser... Boa, nossa, que bala do Mixon, magoando aqui, o Shroud consegue a eliminação, enquanto vai aparecer o Outmatch aqui pela porta, já foi eliminado também, o Mixon crava aqui a passagem, não conseguiu acertar ali o single no chute ok. Apenas três jogadores vivos por parte da Cloud9, que já pensam duas vezes antes de pular ali pra dentro, hein. É uma postura que parece que não é, é só aguardando ali, vai montando um bait aqui, né. E agora essa Bang sega muito bem aqui, o Taric passa voando, conseguindo a eliminação, cai o Skadula e tudo nas mãos do Nof. O Nof agora vai ter um confronto, levou o Daps. O Daps era o jogador que portava a Mc10, né. Vai deixar um tiro tentando deixar o 1 round um pouquinho mais caro, só que o Taric busca a eliminação e 2x0 Optic. Inicialmente eu fiquei meio confuso, Kep, eu vou te confessar. O jogador que tava com a Mc10 ali, ele não foi o jogador que abriu o bomb site, eu não tava entendendo o porquê. Não sei se foi pensado ou não foi ao acaso, mas ele foi o jogador pelo meio. Eu tava pensando, mas não faz sentido, como naquela distância. Porém, ele é o único jogador sozinho, então caso ele fosse ao chão, né, se fosse eliminado, os CTs não conseguiam coletar nada mais. Olha o Rush, olha o Rush, o Rush não, o Rush, deixa pra lá, o Rush rushando e agora o Ultimate vai dando muito dano aqui, consegue a eliminação. Traz de volta aqui o CTK com a arma coletada no chão, o round vai ficando muito perigoso, Taric com 6 de HP. Enquanto vem apertando o passo ali o Mixon, pela ligação, sabe da posição do CTK, esse quadro ficou dropado aqui por cima da areia. Vamos ver o Mixon, vem abrindo, já sabe da posição, sabe da posição, mas foi eliminado. Acaba perdendo o CTK e cai também, que round horrível por parte da Optic, 2x1. Não, Optic, assim não, pra que ruxar? Muitas equipes fazem isso e funcionam, mas teoricamente não é aconselhável. Vocês tinham a Mach 10 no DAPS, era só abrir o bombe, manda ele, vai 10 metros na frente pra identificar um stack. Não precisa ser nem stack, foi Rush da Cloud9. O Steel 2K conseguiu 4K, o japonês milagroso ali da equipe da Cloud9. E depois o Shroud só finalizou o trabalho e reverte tudo no round, onde era só USP, P2000 e quem sabe uma... É, mas nem vou falar nada, o Znoff já traz primeiro. Trouxe primeiro, o Taric leva um bom dano. Agora o Steel 2K vem partindo pra cima e é agressivo, consegue a segunda eliminação. Ia fazer a piada, mas você falou um pouquinho a mais e acabei perdendo o ponto que o Steel 2K devia mudar o nome pra... Shroud 4K. Nossa senhora, que lindo! Que fase! O mesmo banco! Que fase! Nada fácil aqui pra dupla, hein? Pinando aqui nos comentários. Já foi eliminado o Mixon, agora sobrando apenas dois jogadores da OPP, totalmente isolados no mapa. Vem abrindo pela caverna do DAPS. Pode estar de encontro ali, enquanto já foi eliminado o Rush. E agora vai cair na beira do Znoff e não vai conseguindo conectar o tiro. E o Steel 2K fecha o round com 2K. Steel 2K, 2K. 2x2. Agora sim, agora ele honrou o próprio nome 2K pra ele. E defesa perfeita da Cloud9, né? Conseguiu defender o jogador que tava na caverna, na verdade foi um avanço dos CTs. Depois tentaram ali pelo Palácios Terroristas, também não deu. Na ligação também não deu, defesa perfeita. E agora sim, round sem camisa da Optic, que vem aqui pro meio. Não conseguiu conectar o tiro inicial, a escadudo. A tropa da Optic vem comendo rápido. Agora rola uma bang, escadudo passa mais uma vez e consegue conectar o tiro no Terc. Fazer a eliminação em cima do Taric, como vocês quiserem, né? O jogador fica preso aqui no meio, enquanto o escadudo aparece novamente. Vem tentando aqui o DAPS pulando, mas não consegue acertar o escadudo. Vai dar a cara agora no Noff, louquinho aqui pra buscar o seu frag. Enquanto vai chegando na Ultimatic pelo meio. Já capitaliza a primeira eliminação. Vai caindo aqui o segundo. O Rush foi ao chão, enquanto voltou ali os jogadores. Vem partir o DAPS. Pode dar o confronto agora. Já foi finalizado. E agora acaba perdendo também o elemento de surpresa. Que não é mais surpresa agora. O Mixer vai de cara com o Shroud. E aí, eliminados. 3x2, Claudinei vira o jogo. Tentaram ali trocação no meio, até conseguindo infligir um pouco de dano, né? Pinou um pouquinho os CTs pras eliminações iniciais, mas depois correram atrás do prejuízo. Levaram 5 jogadores sem nenhuma casualidade. Então fazem o dever de casa. Conseguem segurar aqui este round econômico por parte da Optic. Mas agora sim, volta o armado pra equipe terrorista. É isso aí. E agora partimos aqui pro round armado por parte da Optic. Vem avançando. E agora deu de encontro. Ele elimina muito bem o Nothin. Sai na frente da equipe da Optic. O Skadu ameaça aparecer pela janela. E agora vai smulcar, perdendo a visão. Mas o L quer trazer de volta. Já cai o T-DK também pela ligação. E agora vai trocando aqui. O Rush consegue a eliminação em cima da Ultimatic. Sobrando apenas 2 jogadores. Já foi ao show o Shroud. E tudo nas mãos do Skadu. Tá preso aqui. 5x1. E agora? Agora é rezar pra que ninguém conte aí. Mas já encontraram. Encontraram. Buscou o T-DK ainda. Mas o Rush, Rush. E... 3x3. Partida empatada. Mas a Cloud9 tem um belo banco. E a Cloud9 nesse round até desconfiou que a Optic fosse insistir no domínio meio. Teoricamente eles queriam botar um jogador no L, um no janelão e um avançando pela ligação. O problema é que faltou um pouco de sincronia. Eles não deram a cara ao mesmo tempo. O Nothin deu a cara primeiro na ligação. Foi eliminado. Depois do jogador do L também. E aí não tinha muito o que fazer o Skadu no janelão. É... Partimos aqui pra sétima rodada. Jogo empatado. Porém, mapa CT, né? Mapa CT com certeza. Mas nesse round de Shrouding é o cara que traz a primeira eliminação a favor do seu equipe. Busca a first kill ali em cima do Depth. E agora os jogadores vão trabalhar o meio, né? Esse 4 acabou ficando pra trás. Enquanto o T-DK vai tentando abrir. Não vai encontrar ninguém na janela. Agora sim. Esmolcou o janelão. O Otimax tá marcando a parte dele. Oi. A eliminação do Shrouding foi aquele varado na cozinha da B, sabe? Que é ali por baixo do pilar. Ah. Entendi. Tomou um varadinho bacana. Então? Você acha que a câmera pegou? Claro que não. Mas ele tá dormindo ali do lado do micro-ondas. Coitado. É. Deu mole. Vamos lá. A equipe da Optic vai rodando. Agora sim. Eles vão fazendo avanço pro caminho de rato. O T-DK já vem abrindo o L. Já passou, hein? Tem ali o Shrouding. Um pouco próximo ali a parte do Forest, né? Ele tá perto da pilaça. Agora se encontrou. Ih. Que bala. Ih. Olha o Shrouding novamente. Consegue duas eliminações. Muito importante. Vai encontrando na Fly. Mas acabam-se as bases da M4. O Rush vem partindo pra cima dele. Consegue encontrar. Mas foi eliminado também. E acaba o Nothin com a eliminação. E em cima do Rush. Garantindo um round pra Cloud9. 4 a 3. E não só as balas, né? Que noção ali. O timing perfeito da hora de conferir se tinha alguém avançando pelo L. Então ele conseguiu a primeira eliminação varado ali na cozinha. E depois no timing perfeito conseguiu mais dois sprays. Encaixou muito bem. Duas eliminações pra ele. Um hold muito bacana de solo dolo do Shrouding na B. Mas round econômico novamente pra Optic. E agora sim. Deve cair uma execuçãozinha. Já que tem três Smokes a equipe terrorista. Dá uma olhada. Só aguardando o Daps segurando aqui a posição da caverna. Enquanto os jogadores vão mirando. Eu miro aqui. Colalho mira ali. E vai soltar agora. Isso aí. Dá uma olhada como é que abre esses Smokes, né? Enquanto os jogadores vão aqui fazendo avanço. Vai conseguir. O Outmatic busca a eliminação. O Nothin também busca mais uma. E cai o Dapsin também. E o plant vai ser feito pelo Mixer. Quase vai recebendo. Agora vai encontrar o Nobis. Consegue a eliminação, hein? Tava caindo. E agora com 7 HP. Tenta marotar na Smokes. A gente não sabe o que acaba. Logo na hora. E o Nothin fica exposto. E foi eliminado também. Missão cumprida da Optic. Consegue o Bomb Plantic. Pra conseguir o armado mais tranquilo, né? Na compra. Pro próximo round. 5x3 Cloud9. Mas a Cloud9 também tá feliz, viu Cap? Você pode ver a postura tática deles. Foi justamente isso. Deixa eles entrarem no Mob Sight. Vamos tentar punir pela Smokes. E depois a gente ganha no Redomínio. Não tem por que arriscar. Tentar impedir esse Bomb Plantic. E com isso, conseguindo duas eliminações na Smokes. O Nothin ali meio que foi um pouco adiantado. E por isso ele foi eliminado. Mas de resto, tudo ok pra equipe CT. Vamos lá. Esqueci de ativar o Nightbot. Tô pouco ativo ele. Ah, o Daps aqui fazendo novamente o avançado. Tentando buscar o shot que fica marcando ali da van. Enquanto vem o Rush avançando aqui. O caminho de rato. Os jogadores estão espalhados pelo mapa. A equipe da Optic vai trabalhando o mapa inteiro. Mas até agora sim. Muito sucesso, né Guizão? E olha a mudança, Cap. O Mixfield desta vez que puxa WP no lado TR. Mudou. E aqui o Shield King acabou caindo, hein. É difícil aqui de prever os confrontos, né. Os jogadores espalhando pelo mapa inteiro. Enquanto o Nothin tenta trazer de volta. Aqui vai caçando e o jogador vai recuando, hein. Mas pela ligação já vem chegando o Rush. Tá marcando aqui a parte do janelão. Enquanto tem apenas aqui o Outmatic pela ligação. Aguardando aí a passagem dos jogadores. Vamos ver pra onde que trabalha a equipe da Optic. Vem avançando aqui pra ligação. O Tarek faz o avanço junto com o Rush. Já esperando aqui na geladeira. Cadê? Cadê? Cadê o CT? Era pra ter alguém aqui. Enquanto vai avançando aqui o Nothin, hein. A posição do Nothin pode ser aqui uma posição chave. Os jogadores já estão dentro do bomb site já. O Tarek veio abrindo. Sem nenhum confronto. O Skadudo vem chegando agora pela BCT. Pode encontrar o jogador agora. Uma bela bang. E que bala ali do Skadudo pra ser o da Fly. Mas o Tarek faz a troca, hein. Vamos ver o Rush. O Rush já marotou primeiro. E agora vai eliminando o Shroud sem muito problema. Enquanto vai tendo confronto ali com o Outmatic. E vamos dar uma olhada aqui no Nothin. Vem chegando. O Mixer já avisa ele. Perdeu o elemento de surpresa. Vamos ver o Tarek lá pela base. Que bala pra cima do Tarek. Conseguiu a eliminação. E agora vai ficando 2x2, hein. O Hout vai ficando ainda indefinido. O Noff vai partir pra cima. O jogador se esconde aqui na areia. Que é o Mixer. Enquanto pela base ali o Rush. E tem uma molotov ali no Nilba. Vai aguardando. Agora o Noff vai passar de costas pra ele. E agora consegue a eliminação. E em cima do Noff. Sobrando apenas o ultimate de AWP. Vai ficando exposto pros dois lados. E a Optic garante o Hout 5x4. Não entendi o Noff. Primeiro que azar que ele teve. Se ele tivesse chegado ali na caverna. Alguns segundos antes. Ele teria matado o Mixer. E dropado a C4. Aí seria vantagem do CT. Só que não. Não favoreceu ao time CT. O timing. E depois. Ele sabia que tinha um jogador ali pela Nilba. Molotovaram a Nilba. Óbvio. Então não tinha ninguém por ali. Onde provavelmente esse jogador estaria. Na areia. Ele entrou de costas pra areia. Não fez sentido. E foi punido por isso. E consegue mais um round. Só que desta vez. E o Cadudo sai na frente. Cadudo aí. Ele mesmo certo. Conseguiu a puxada de mira. Em cima do Rush. Deixando a equipe da Omsk. Com quatro jogadores. Tem um avanço mais forte. Já feito ali. Acaba caindo. O CT. O Tark consegue a eliminação. Enquanto o Noff. Aqui da cabecinha. Vai esperando também. Quando vem partir pra cima. Pode ter um confronto aqui com o Mixer. E uma bela granada. Que elimina o Noff. Cai também o Cadudo. E vai ficando apenas o Shroud vivo. Nada bom aqui. Para a equipe da Claudinar. Contra quatro jogadores. Se eu fosse ele. Ele já ia guardar essa arma. Somos dois. Bela entrada. Por parte da equipe da Optic. No Bombsite da A. Foi caindo um a um. A equipe da Claudinar. Sendo pescado. Bela atuação da equipe da Optic. Para conseguir o quinto ponto. Já vai ficando ali. Na linha do aceitável de TR. Mas ainda. Dez rounds jogados. Quisão. É. Mas vai entrar na resistência econômica. Agora a Claudinar. Então pode engatar ainda mais rounds da Optic. Você falou. Bela entrada. Sim. Foi na mira. Não complicaram demais. Desta vez foi o Taric de AWP. Eles estão variando bastante. Tem três jogadores que são capazes. Muito capazes. De puxar a AWP. E estão utilizando isso muito bem. Provavelmente o Taric. Tinha um respawn melhor. Saiu ali na frente. Para tentar alguma eliminação. Depois que conseguiu. No jogador que estava fazendo aquela posição. Que eu chamo de Boltz. Onde eu conheci muito pelo Boltz. Ele adora usar aquela posição. Ele conseguiu a eliminação. Depois o próximo foi eliminado pelo Nixxon na ligação. E aí praticamente o round já foi para a conta do Optic. E olha a situação. Vai forçar tudo a Cloud9. Tudo em que o tudo, tudo. Não é lá essas coisas. O tudo é pouco, né? É. Mas olha lá. Só o UMP. Depende de onde for colocada essa UMP. Já vai para o L. O L eu não gosto muito desta escolha. Mas se for para o Moscow 5. Aí já pode fazer mais sentido. Vamos ver. O Ultimatic vai deixar os utilitários ali para o mesmo. E ele vai para o Moscow 5. Está escutando a stream ali o jogador. Da Cloud9. Enquanto o Shroudi aguarda ali. O Mixer vai. Pode dar a cara aqui. Rola Molotov. Agora sim ele alinha o primeiro. Consegue a eliminação. Vai cair. Vai tentando se manter vivo aí do Shroudi. Enquanto já foi avistado ali o segundo jogador por parte da Ops. Vai trocando o jogador do L. Elimina o Tarnic. E cai o Rush também. Está aí dando tudo errado. Enquanto o Naflight tenta trazer de volta. Consegue a eliminação do Noff. E mais aqui o Outmatch também vai dando confronto. O Skaduno vem partir para cima com... Não. Assim não Skaduno. O Chute o que aliás. Mas C4 ficou para lá. Tudo nas mãos da Fly. Situação complicada agora. Para o jogador da Optic. 50 segundos passados restantes. Vamos ver o NaFlight vai se movimentando. Enquanto o Shroudi já está cravado ali. 6 a 5. Belo trabalho do jogador Shroudi nesse round. É a segunda vez que a Optic tenta ir lá na B. Onde o Shroudi faz um multi-kill e garante ali a segurança do bomb site. Da primeira vez ele conseguiu um triple kill. Três eliminações. E agora ele conseguiu quatro. Mandou muito bem. Marotou ali no jogador que estava vindo pelo tapete. Três eliminações ali. Depois coletou a WP. E só cravou ali no L. Ponendo o último jogador terrorista. Quem força dessa vez é a equipe do Optic. Que quer tentar voltar no placar. Sabe que uma vitória nesse round complica a economia dos CTs. Vamos lá. Eu dou isso mais aqui para a caverna. Tem ali o Unafly mais à frente. Só ir renovando a smoke. A Unafly está cravada nessa parte aqui. Só esperando aqui por cima. Na beiradinha aqui da varanda. Na varandinha aqui. Beiral. O outro tar aqui vai abrindo. Chegando o Daps pelo meio também. Vai fazendo avanço. Consegue fazer a passagem. O escadu já foi pescado. O Noth aqui do sanduíche. Vai aguardando a entrada. E agora vai rolando a entrada. O T-Mark já foi derrubado pela ligação. Enquanto aqui o Noth consegue a primeira ligação. Vai dando confronto. Leva o segundo. Leva o terceiro também. E ele busca o quarto também. O louco Noth. Que lance. Que lance. 4k para o 9. E foi ao chão Mixon. Que lance. Eu pensei que ia dar tudo errado para a Claudinei. Mas garante aqui o Jordan. O round para a Claudinei Mixon. Meu Deus. Que lance. Arrebentou. 3 ali para a caverna. Ele conseguiu eliminar. E um quarto que estava tentando o Marota nele. Mas tudo isso poderia ter sido resolvido. Se o Tar aqui tivesse jogado a sua Molotov ali no sanduíche. É um pixel meio que padrão. Não limparam o pixel. E foram muito punidos. Cederam um round que teoricamente era ganho para a equipe da Optic. Novamente a Optic vem com aquele setup de Plante. Opa. O outro aqui vai rolando os Molotov. E vamos partir para cima. Tem uma Molotov aqui. No pé. O Rush vai partir para cima. Consegue a eliminação. O 9 traz 2. 3. 3k para o 9. Oh louco. Está fiadaço o menino. Já foi. 8 a 5 para a Claudinei. Ele sim engatou ali. Gamecap. Nesses dois últimos rounds. Ele foi decisivo. Quando você faz aquela execução. Você pode receber incendiárias no pé. Foi o que aconteceu. E depois disso. Eles se posicionaram. Os dois jogadores que defendiam o homensite. Dentro do homensite. É um setup para impedir qualquer tipo de avanço. Não era tática de redomínio. E puniam muito bem. 3k ali já no início do round. Bronof. O round ganho sem problemas. E novamente econômico. Ah, xuxu que avançaram bem. Eu já busco o Mixon. O Mixon parece um cone parado ali. Uma esquina. Foi eliminado. Enquanto o... O round agora vai eliminando. Na fly. Já caiu o primeiro. Caiu o segundo também. Vamos ver. Tenta dar uma de cordizeira aqui. E buscou. Bar ganhou. E acabou eliminado. Enquanto o... O rush já foi eliminado. E o Tark vai cair no pre-stuit. 9 a 5. Vamos para o décimo quinto round. Com a Claudinei em vantagem. E podendo. Quem sabe chegar com aquele 10 a 5. Que eu acho padrão. E satisfatório para as duas equipes. Mas 9 a 6. Aí eu já daria um pouquinho. Um leve favorecimento ao Opti. Que trabalhou bem de TR. Mas parece que nesses últimos 4 rounds. A Claudinei conseguiu se encontrar. Tudo bem que tivemos destaques individuais. Mas o que importa é o número ali no placar. Tem um avanço forte. Feito com 3 jogadores. Enquanto vem chegando aqui. O NaFla já foi eliminado. O T2K busca a primeira eliminação. Sai na frente. A equipe da Claudinei. Enquanto o NaFla aguardando. Jogou a smoke. Passou a smoke. Que surpresa o T2K. É. Gosta de uma smoke ali o jogador. Enquanto o Atmatic venha. Avançando aqui pelo Moscow 5. Só aguardando a parte do meio. Poderia ter um pezinho. Enquanto bem do lado aqui. O Tark vai queimando. Já foi alvistado ali pelo NoF. E agora tenta devolver. Mas sem sucesso. Quando fica essa briga aqui no meio. Fica um pouco complicado. Agora sim. Bela bang. O Mixon consegue eliminar o Atmatic. Perde o controle aqui do Janelão. Enquanto vem chegando o Jordan. Elimina o primeiro. Mas acaba trocando aqui. O Mixon consegue trazer de volta. 3x3. O Mixon ainda. Tá aqui no Janelão. Na parte do Moscow 5. Aí quando os jogadores vão rotacionando. Tem aqui o Shard chegando. Trocamento de rato. E vai ouvindo aqui. Pode encontrar os dois jogadores aqui. Agora vai passando. Marotão primeiro. Vai segurando o Suspray. Segura o segundo também. Diz e manda o Obst. E agora 3x1. Tudo nas mãos do Mixon. Que tava aqui dentro. O Bombside também esperando. Vai encontrar o Escaduro de lado. Mas vai ter que batalhar ali. Pra conseguir. A C4. E o Shard que fecha o round. Que round da Cloud9. 10x5. E como uma ousadia pode render. 3x3. O Shard resolveu arriscar. Foi coletar informações. Avançou ali pela labia. Não encontrou ninguém. Desceu o caminho de rato. Aí teve a Cal. Eu não sei qual foi a Cal. De voltar. E neste momento encontrou dois jogadores. Com faca na mão. Com bomba na mão. Andando igual coelhinhos. Conseguiu abater os dois jogadores. Durou o Pouac4. E aí já era tarde demais pro Mixon. Ou fazer qualquer coisa. E mesmo assim. O Mixon terminou com 14 eliminações. Em 15 rounds. De TR. Mandou bem demais. Então vira naquele padrãozinho. 10x5. É possível se recuperar ali a equipe da Optic. Mas com um pistol ganho. Que quem sabe se quebrar esse paradigma. Que até agora 3 pistas pra Optic. A Cloud9 pode se distanciar bastante. Mas a Optic deixou escapar ali. Uma chance muito boa. Eu comentava que no meio. No décimo round. A Cloud9 tava 5x5 né Guizão. Então. Você até falou. Chegou a falar que poderia aumentar. Só que não né. A Cloud9 botou ali. Bateu na mesa né. Tirou pra fora. Bateu na mesa. E falou. Aqui não. 10x5 virão. É se lembrar que também começou. Com o Steel 2K naquele round né. Round econômico total pra Cloud9. Avançaram ali pela caverna. Conseguiram coletar uma Galil. E com a Galil ele conseguiu 4k pra ele. Então reverteu totalmente a situação econômica. Já no terceiro round ali né. Onde não deveria ter seguido a Optic. Mas foi por uma indisciplina pra mim né. Rushar a caverna. Eu sempre sou contra rushes. Em round anti-econômico. Você pode acabar perdendo rounds onde você não deveria. É isso aí. Tá demorando um pouquinho pra retomar. Lembrando a todos aqui. Que o primeiro mapa foi pra equipe da Optic. E esse segundo mapa que é a escolha da Optic. Vira com 5 rounds. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Se perder o pistol pode começar a complicar a vida da Optic né Guizão. É complicar demais né. 13x5. Aí só vão estar 3 pontos ali da vitória. Enquanto a Optic vai estar 8 rounds atrás. É muita coisa né. Você tem pouquíssima margem de erro. Mas a tendência tá muito favorável a Optic. Lembrando que primeiro mapa a Optic levou os 2 rounds pistol. Tanto o CT quanto o TR. E aqui também começou novamente engatando o round pistol. Então se a tendência é continuar e conseguirem garantir mais um pistol. Podem se aproximar ali pra quem sabe um 10x8. Aí sim fica muito perto de empatar a partida. Bom. Vai ser retomada que a partida. Vamos ver quem que leva melhor. Se a equipe da Optic conseguir vencer. Provavelmente vai ficar um 10x8. Ainda dá né. Vamos ver. Claudina aí de TR. Enquanto a Optic de CT. Vamos ver as compras aqui das duas equipes. A equipe da Optic já foi mais ligeira. 4 coletes e um kit defuse no DAPS. Enquanto a equipe da Cloud9. Que vem aqui com apenas 3 coletes e utilitários em 2 jogadores. Outmatic e 9. Portão bombas. Pra tentar alguma coisa esse round. Tá rolando avanço pelo L. No DAPS. E o Outmatic que tá fazendo esse trabalho no meio né. Enquanto você tá pedindo 2 jogadores marcando a passagem da B né. Enquanto os jogadores vêm avançando aqui o caminho de rato hein. Vai rolando o pezinho aqui. Vem chegando o Shroud. Também todo mundo aglomerado. Enquanto o DAPS marca aqui do Moscow 5. Pode encontrar o Shroud agora. Vai disparando. Não consegue eliminação. Enquanto vem chegando o Ultimatic agora. Fica exposto. E vai ficar prensado o DAPS. Mas o Outmatic não fez o avanço. Vamos ver o DAPS. Vem partir pra cima. Agora sim. Vai pulando. E consegue eliminação. Deixando aqui com apenas 2 jogadores da equipe da Obst. O Rush ainda vai tentar segurar. O Ultimatic continua ainda. E uma bela bang aqui. Pra cegar o Rush. 2 jogadores pelo L. Vai voltando também. O Ultimatic. Que se encontrava aqui no Moscow 5. Vai recuando. Esperando. Agora tem o barulho do Rush. Enquanto vai fazendo a passagem pelo meio ali. E o Nafly. O Nafly vai cravando ali. O Ultimatic. Vai prendendo os 2 CTs. Conseguiu a eliminação do Rush. E agora vai trocar tiros com o Nafly. Vai tentando aqui. Acertar o HS. Só que o Nafly já vai ficando. Sem posição. Conseguiu a eliminação do Nafly. Mais um round. Vai pra Cloud9. E vai fazer o 11º ponto. Guizão. E conseguem desta vez. Reverter e ganhar um Pistol. A Pistol é importantíssima. Mas Pistol sempre é importante. A abordagem foi ali pelo meio. Trabalharam de uma forma até diferenciada. Fizeram um pezinho ali na janela. Com 3. E teve até uma bang. Pra invadir a janela. Mas a bang acertou o próprio companheiro. Então o Shroud acabou meio que numa cena bizarra. Sendo eliminado. A posição do Ultimatic. Fez a diferença no final do round. Segurou a rotação total. E agora sim. 11 a 5. E a Optic força tudo. Tentando reverter. É o NaFly ali com uma OMP. Vamos ver o NaFly. Esperando ali. Enquanto já munido de dois rifles. Vai rolando avanço. Quem faz o avanço é o Noffin. E o Steel2K. Pelo meio. Vamos ver agora. Enquanto o Mixer já elimina o Steel2K. Caiu o primeiro jogador do meio. Enquanto o cabo caiu no Ultimatic também. O Shroud tenta trazer de volta. Vai aparecer por cima o Rush. E o cabo caindo por Skadudel. Foram apenas 3 jogadores vivos. Enquanto o Noffin eliminou o Mixer. E agora 3x3. E agora. Começa a suar frio aqui. A equipe da Cloud9. Vamos ver. Pelo meio. O Noffin já foi avistado na Fly. Deu um belo dano. Enquanto vem rotacionando. O Tec vai tentar cortar aqui o avanço. Para o Homem sair da B. Só que os jogadores vão rotacionando. Exatamente para a caverna. Está aguardando aqui o Shroud. Se juntando ele. Agora o Noffin, o Shroud. Skadudel. E o Noffin são os únicos restantes. Por parte da Cloud9. Se espalha o time CT. Enquanto o Daps conseguiu coletar aqui o Makak 47. Pode fazer a diferença. Mas olha a posição do Tarek. Já tem a informação total que é na A. É. O Tarek já vem pulando o avanço por trás. Agora vai tentando. Mas caiu a casa do Tarek antes que ele chegasse. Está aguardando o Daps. Os jogadores vão fazer o avanço. O Noffin agora vai deixando aqui uma bang. O Daps perde a visão. Mas não fez o avanço Noffin. Agora vai pegando o primeiro. Mas acaba eliminado para o Skadudel. Os 2x2 agora. Vamos ver o que leva melhor. Skadudel leva os 2 jogadores. E a Cloud9 vence. Que sufoco. O Skadudel acabou salvando no final. Com 4k para ele. E os jogadores se alinharam. As estrelas se alinharam. Deu tudo certo para ele. A abordagem legal da Optic. Forçou bastante. Até uma OMP que não é tradicional. Todas as eliminações iniciais foram a favor da equipe CT. Mas depois conseguiu se recuperar. Importantíssimo. E agora sim. Round sem camisa para a Optic. É. Vamos ver o que leva melhor. Já está aqui. Bem exposto o Noffin. Vai trocando dígios com o Noffin. Noffin é melhor. Vai ter um stack. Era um stack aqui no Mombsite da Annex. Mas a chance de ganhar aqui era pouca. Vamos ver o Mixer. Vai aqui investir no 2k. Ainda consegue se virar. Consegue trazer de volta. Vamos ver o Outmatic pelo meio. Tem aqui o Rush pela cabecinha. O 2k ficou bem lesionado com esse avanço ali. Do jogador da Optic. Para o palácio. Enquanto o Daps vai aguardando aqui. No meio do Mombsite. Pode encontrar ali o Noffin. Mas foi encontrar também. Não consegue conectar o tiro. Outra vez chegando o Tereck. Pode avisar aqui pelo meio o Outmatic. O Terminator elimina o Rush. E consegue. Que bela bala de USP. 13x5. E desta vez sem problemas algum. Os 5 jogadores sobreviveram. Eles até estavam contando com alguma casualidade. O Outmatic foi só de pistola para o round. Mas não foi o caso. Conseguiu garantir o padrãozinho. Eles são de casa. 13x5. 8 pontos. Distanciam. E round importantíssimo para a Optic. Se perder esse aqui. É praticamente GG. É. Cravou hein. Sim. Porque daí vai ser décimo quarto. Eles vão estar em uma situação econômica horrível. Ou vão forçar. Ou vão ceder 10 match points. É muito complicado a situação. Onde eles vão se encontrar. Caso percam. O Noif faz o avanço. Já pega o Rush. Enquanto que o Ultimate acaba caindo pela ligação. Já o Noif tentando fazer o avanço. Vem chegando o Shroud. C4 vai sendo plantado. Vai tentar trabalhar no retake. O Noif aparece ali pela cabecinha. Fala uma Volotopia. Acaba perdendo ali. E aperta sua vida também. O Noif consegue a liberação. O Noif traz de volta. Vamos ver o Noif. Vem chegando pela base. Aqui tem o Noif. Vai tentando ali conectar os tiros. Mas tem uma smoke à frente. Enquanto o Noif vem chegando também. Agora vai saindo aqui. O Noif acaba eliminado. Perdendo o jogador. Enquanto sobrando pelo Skadudo. E o Shroud aqui. Os ampus pelo Tetris. Saban que cegou muito aqui o Shroud. Agora vai trocadinho. Levo na Fly. Vai aparecer o Tark. Também aparece agora o Mixon. Perto de sua vida. E o Tark fica com muito pouco HP. E ele vai correr pela sua vida. O round vai para a Claudinani. 14x5. E aí sim entra naquele cenário que eu falei. Um pouco menos mal. Só um pouco. Já que o Tark guardou. Só um M4. Pode ser um diferencial para o próximo round. E eu vou te contar uma novidade. Que é. Steel 2K passou pela Smoke. Para garantir a primeira eliminação. Novidade? Só que não. O garoto sempre faz isso. Mandou muito bem. E depois. No 3x3. Quem diria. Dois jogadores do Tetris. Conseguiram fazer a diferença. Ah. Mas no 3x3 ali. O Noff também tentou dar uma de shoot 2K. Só para a CT. Acabou punido. Tinha uma flash de um companheiro. Só que a flash também foi errada. Faltou timing. Faltou tudo. Vamos ver. Volta aqui no round forçado. A equipe da Optk. O Noff também apenas com uma 5x7. Enquanto a gente tem uma up no Noff. Já foi eliminando. Oh louco. Caiu tudo da casa da Optk no começo do round. No Freezy Time acabou perdendo dois jogadores. Nada bom. Não entendi o porquê o NaFly de 5x7. Tem todo o combate no meio. Ele estava na posição do Moscou 5. E era de camperar. Aquele camper maligno. Pelo Moscou. E não tentar um confronto no meio. Aí 5x3 já foi para a conta. A não ser que a Cloud9 faça uma burrada muito grande. Vamos ver. Os jogadores vão fazendo avanço pela ligação. Vai ser aquela que é split B. Vai rolando o avanço. Tem ali o Terk. E o Terk consegue buscar um. Buscou a eliminação no Noff. Enquanto vem rolando avanço também pelo tapete. Já conseguiu eliminar mais um. Acaba caindo o rush. E agora ficando 2x2. E olha o Terk consegue buscar mais uma eliminação. O escadrão vem se movimentando. E que lance do Terk 4k para ele. Para garantir o round para a Optk. Quando tudo dava certo. Que era a Cloud9. E ia vencer Guizão. E olha que eu dei a call antes. Pelo menos eu me sinto menos mal. Eu falei que a M4 que o Terk tinha guardado. Poderia fazer a diferença. E acabou fazendo. Mas deu muito mole. Você viu que o Terk enfrentou um jogador. Se escondeu. Enfrentou outro jogador. E aí não pode. Está no 5x4. Tem que jogar sempre em duplinha. Para fazer pelo menos um refrag. Se o companheiro for eliminado. Você vinga. Não foi. Isso aconteceu. E a Copic garante seu primeiro ponto CT. Uma atuação individual. Porque se pensar o andar do round foi uma tragédia. E para mim o Terk estava precisando. Até então na partida ele não estava muito bem. Tem 14 eliminações. Mas até lá estava com 10. Tudo bem. Não é muito ruim. Mas eu esperava mais dele. Foi contratado recentemente. Que é teoricamente uma das estrelas de lá. Dos Estados Unidos. Só que. Até então não estava aparecendo. Agora sim resolveu a partida. E olha. Uma pistola para cada lado. É. Já caiu o primeiro que era o Terk. Enquanto o Mixon vem avançando. Pega a posição do conduzendo aqui. Vai aguardar. Batei o Shroud. Tentando aqui. Caçar o jogador. Só que não. Vai voltando. O W2 vem voltando. Enquanto. Parece que vai trabalhar para o Pompassar. Enquanto o Daps vai tentar o avanço. Vai tentar trazer a vontade de volta. Vai encontrando. Mas o Chico de Oquê estava cravado ali. Na posição do Palácio. Consegue a eliminação. Vamos ver o Rush. Rush. Ancorando o Sola. Que vamos sair da A. Vai rolando aqui a execução. Está demorando um pouquinho. Para entrar a Call of Nine. Quanto pelo menos. Pode dar confronto. Aqui o Shroud. Tem o jogador para ligação. Vamos ver o NaFly. Pode avançar agora. Vai rolando a trocação. E o Shroud acaba perdendo a bala. Vamos ver o NaFly. Ai. Já caiu o Rush. E agora vai ficando o NaFly junto do Mixon. Que está ali pela base. Tem que sentar o cara que consegue eliminar o Shroud OK. Enquanto a Flytry de volta. O Shroud dá uma bela bala no NaFly. E agora o 2x1. Tem partido para cima. Mais um NoF. Garante o round. 15 a 6. 9 match points para a Cloud Nine. E situação financeira inexistente. 1.450 no DAPS. Vai comprar o quê? 5x7 com colete 1. Meu Deus do céu. Para tentar segurar a partida. Vai ser muito difícil. E é um outro round. Com 5x3. Que quase a Cloud Nine deu mole. Como você falou. Demorou um pouco para entrar. Ficou meio ressabiado. O jogador que foi pelo meio. Deveria ter ido atrasado. E não adiantado. E mais no final. O que importa é que garantiu o round. E olha lá. Está sendo um passeio esse mapa. Está sendo um passeio. Está garantindo. Na escolha da Optic. Quebrando a banca. Quem quebrou a banca no primeiro mapa. Foi a equipe da Optic. Quebrando o mapa. De escolha da Cloud Nine. Agora se reverte. Vem chegando pelas costas. Que posição interessante do Terk. Pode encontrar aqui. Que bala dos Cadudo. Enquanto o Rush. Acaba caindo também. Vamos ver o Shrod. Fazendo avanço pela ligação. Tem aqui. O NaFly. No meio da Smoke. Vai aguardando. E agora vai rolando a trocação. O Mixon fica exposto. O Mixon traz duas eliminações. Traz o round de volta. Numa bagunça. Enquanto o Ultimax chega. Elimina o Mixon. E torna as mãos do Dabbs. Que entra. Perdi. Daço. 16x6. Cloud Nine. Vence o segundo mapa.